Olá, paz e bem! Salve, Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe! Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 6. Nações marinhas, ouvi-me! Povos distantes, prestai atenção! O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me a sombra de sua mão. E fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento, para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele, Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 70. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai minha voz, vinde e salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Muito obrigado pela sua companhia. E você gostou deste vídeo? Este conteúdo te fez bem? Te agradou? Deixe nos comentários aqui seus pedidos de oração, o que mais marcou neste vídeo aí pra você. E que Deus abençoe você e sua família. Salve, Marimarulada! Música 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 Música